Para preparar os concurseiros que sonham com a carreira policial, a Escola do Legislativo oferta três turmas para o certame. As inscrições já podem ser feitas na unidade Silvio Botelho. Muito aguardado, a escola tem recebido durante toda a semana alunos procurando, realmente muito interessados. Então, para atender a demanda da comunidade, a Assembleia Legislativa vem trazer essas inscrições para os alunos. Serão ministradas aulas de Direito Penal, Processo Penal, Constitucional e Administrativo, além de Português, Legislação e Conhecimento Específico da PM, Atualidades, Geografia e História de Roraima. O início das aulas acontece no dia 11 de junho. O preparatório é gratuito, os materiais que os alunos utilizarão, os professores é que fazem as apostilas. Então, de acordo com o que o professor vai trabalhar dentro da proposta do edital, o aluno receberá o seu material para que a sua aula seja realmente participativa. O concurso da Polícia Militar de Roraima oferta 400 vagas para o cargo de soldado PM. A prova do certame será aplicada no dia 19 de agosto. Temど es o ato. Tem aсе. Tem o ato. Tem o ato. Obrigado.